Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de número 4, a nossa aula final, a aula mais esperada do curso, onde nós vamos falar sobre fechar, amarrar as dicas e estratégias das três aulas anteriores, onde primeiro nós introduzimos e explicamos o que era o WhatsApp, como o WhatsApp foi criado, como ele se tornou essa chave de comunicação entre as pessoas, depois a gente falou um pouco sobre o cenário político, o que deu certo, o que não deu certo, explicamos na aula anterior um pouquinho sobre como usar o WhatsApp Business, a importância de utilizar o WhatsApp Business como segmentação e agora vamos para dicas e estratégias para a gente poder ter uma comunicação de sucesso usando o WhatsApp, tá bom? Passo 1, dica 1, isso é a chave, seja opt-in, o que é isso? Faça com que as pessoas enviem a primeira mensagem para você, quando você faz o primeiro contato com a pessoa, o receptor tem a oportunidade de denunciar o seu número como spam, caso ele não reconheça, então você tem que fazer isso de maneira muito eficaz, tá? Um a um, com calma, porque se a pessoa, quem é você, não te reconhecer e denunciar como spam, o seu número pode ser bloqueado pelo WhatsApp, o WhatsApp vai entender o seguinte, olha, uma pessoa, várias, mais de uma pessoa disseram que você está mandando mensagem e ela está te denunciando como spam e acaba você tendo o seu número bloqueado, quando a pessoa te manda a primeira mensagem, o WhatsApp entende, olha, quem está fazendo spam possivelmente é quem te mandou a mensagem, então crie estratégias através do link do QA Coach para que as pessoas mandem a primeira mensagem para você. Segunda dica importante, sempre confirme se a pessoa salvou o seu número na agenda, isso é muito importante, não basta você ter o número dela e trocar mensagens com ela, se ela não salvar o seu número na agenda, as suas listas de transmissão e os seus status pelo WhatsApp não vão chegar até ela, então é muito importante que você confirme se o seu número está salvo na agenda. O que mudou, tá pessoal? No passado era importante você ter um banco de dados, a gente já falou um pouco sobre isso, a gente criava todo o marketing digital, na verdade, ele foi formatado para o que? Formulários de contato, deixe seus contatos, então as pessoas criam landing pages para captura de email, criam landing pages para captura de telefone, criam diversas estratégias, criam listas, você chega numa reunião, assina aqui, bota seu nome e seu telefone. Essa estratégia é do passado, pessoal, porque você pode ter esse banco de dados das pessoas, mas você, para entrar em contato com elas, você vai ter um sacrifício muito grande, porque suas mensagens podem não chegar, ou então, se você fizer contato um a um, pode ser que a pessoa te denuncie como spam, então a chave do sucesso agora é que as pessoas tenham o seu número de telefone salvo na agenda. Não é você ter o telefone delas, elas que tem que ter o teu. Se isso acontecer, vocês começam a ter um canal de comunicação aberto. Tem um monte de influências nas redes sociais também. O Facebook, quando você bota o seu número, a pessoa tem o seu número lá salvo na agenda, acaba que o Facebook começa a mostrar aquela pessoa sugerindo amizade para você, você acaba tendo, o Facebook identifica que ela faz parte da tua rede pessoal de comunicação. Então, as suas campanhas de transmissão, de status do WhatsApp, que é o stories do WhatsApp, para quem não conhece, a gente vai falar mais à frente, mas é, vai chegar até essa pessoa. Então, essas dicas são fundamentais. Como que você pode fazer isso? Está falso, não estou bem, mas como que eu vou fazer isso, eu estando distante da pessoa, tá? O primeiro modo é você compartilhar o teu link de WhatsApp. Então, você vai pegar o seu WhatsApp pessoal e vai montar uma postagem e vai fazer comunicações por transmissão, um a um, divulgando o seu link do seu WhatsApp profissional. Então, você consegue chamar as pessoas para poder mandar uma mensagem para você. Quando manda uma mensagem, você já vai etiquetar ela, já vai classificar ela e você começa a construir a sua rede profissional. Outra estratégia é você criar o teu QR Code, pegar o seu QR Code do WhatsApp e vincular ele em todos os materiais impressos que você fizer. Seu cartão de visita, suas apresentações públicas, você bota o QR Code e explica as pessoas como que elas podem fazer isso, tá? Então, elas perceberam, ah, escaneia aqui o QR Code e faça parte da minha rede de amigos pelo WhatsApp. Isso está no impresso, por exemplo. Então, a pessoa pode acessar. Parte 2 do estando à distante, né? Como você pode fazer? Mais duas dicas. Você pode integrar o seu WhatsApp ao seu Facebook e ao seu Instagram. Então, dessa maneira, o botão de contato, o saiba mais que vai ter lá sobre você, vai ser o botão do WhatsApp. Então, você já vai trazer mais pessoas. Você pode fazer postagens patrocinadas com segmentação do Facebook e do Instagram para você atrair públicos específicos para o seu WhatsApp. Outro modo é que você pode criar uma landing page explicando o seu canal de atendimento pelo WhatsApp. E você pode criar cartões virtuais em PDF, que são cartões muito bem usados hoje, que a pessoa é um cartão interativo, que ela vai abrir, vai entender que é o teu cartão de visita, você vai estar explicando e você vai botar um botão, que quando ela clicar, vai para o seu WhatsApp. E quando você estiver perto das pessoas, você pode fazer de duas maneiras. Você pode instalar no seu telefone um aplicativo de abertura de conversa. O WhatsApp, para você iniciar uma conversa por ele, você tem que salvar primeiro o número. Aí você vai na agenda, procura aquele número e começa uma conversa. Existem uns aplicativos, nas lojas de aplicativos, que você pergunta à pessoa qual o seu número. Você digita o número dela, ele já pede para abrir a conversa. Você clica em abrir conversa, ele vai perguntar, você quer abrir a conversa com o WhatsApp comum, teu pessoal ou WhatsApp Business? Quer dizer, WhatsApp Business. Aí você clicou no WhatsApp Business, ele já abre a conversa com aquela pessoa. E aí você pode criar um convite para ela, já assim, esse é o meu número de WhatsApp, não deixe de salvar na sua agenda, é muito importante que você salve. Você já pode até botar ali o que você quiser colocar em respostas rápidas. Então você abriu a conversa, você vai lá, barra, cadastro. Quando aparecer barra, vai aparecer barra, cadastro. E você clicou, já vai mandar aquela mensagem para a pessoa. E aí, você não precisou salvar. Aí o que você faz? Pergunta para a pessoa, olha, salva na sua agenda para que a mensagem possa chegar até você. Aí ela salva, e depois você salva no seu, e já etiqueta ela, já classifica ela. Então você, muito mais rápido, você já consegue fazer com que a pessoa entre para a sua rede de comunicação profissional. Outra maneira é que você pode botar um QR Code visível e ensinar as pessoas, como elas usando o leitor de QR Code do WhatsApp mesmo, ou a câmera do smartphone, como que ela entra para a sua rede. Você pode explicar isso para ela naquele momento ali. Bom, formatos de comunicação. Isso é uma coisa muito importante. Nós vamos dar só o direcionamento para vocês, porque cada caso é um caso, tá pessoal? Mas vamos lá. Primeiro formato são as listas de transmissão. Totalmente legal pelo WhatsApp. Quando você cria uma lista de transmissão, o WhatsApp entrega para as pessoas dentro das premissas do WhatsApp. Então é a forma que a gente recomenda para você mandar um grande volume de mensagens, tá? Ao invés de ficar mandando mensagem uma a uma. Você pode mandar pela lista de transmissão. Mas como nós falamos, tem que ser segmentada. Você fizer a lista de transmissão só... Ah, eu tenho 500 pessoas. Eu faço duas listas de transmissão de 250 pessoas e mando. Não tem segmentação nenhuma. Então, vamos explicar como você pode utilizar as listas inteligentes. Formato 2. Status do WhatsApp. O stories do Instagram começou a crescer muito. E o WhatsApp tem os stories do WhatsApp que se chama status. Você pode criar vídeos, textos, imagens e você pode publicar status que duram 24 horas. 35% das pessoas estão lendo status e você pega um público similar ao público do Instagram. Então, é importante e não é invasivo. E você passa a sua comunicação. Então, por aí, a gente recomenda que as suas postagens e seus stories vá para o status. Não fique o tempo todo usando lista de transmissão para isso. Lista de transmissão inteligente. Vamos falar agora o que é isso. O que é esse negócio. Bom, falamos do perfil de contato. Falamos das etiquetas, correto? Perfeito. Você vai lá em etiquetas no WhatsApp Business. Quando você clica, vai abrir todas as suas etiquetas e vai ter a quantidade de pessoas. Está todo mundo zerado, porque eu fiz um exemplo zerado. Aí você vai escolher. Eu quero mandar uma mensagem para os meus amigos do trabalho. Então, é importante que você crie segmentações, o máximo que você puder de segmentações, para que você possa ter, você pode ter no máximo 256 pessoas em cada uma dessas etiquetas. Você pode ter quantas pessoas vocês tiverem, mas se você tiver menos do que 256, você consegue mandar para todo mundo. Então, se você fala assim, amigos de infância, amigos do bairro, você já pode vincular. Pô, esse cara é um amigo meu de infância, esse cara é um amigo do bairro. Ele não é um amigo de infância, mas ele é um amigo do bairro. Está entendendo? Então, você consegue segmentar um pouco melhor. E aí você consegue mandar as mensagens para essas pessoas. Você clicou ali no amigos do trabalho, por exemplo, aí vai abrir todas as pessoas. Aqui não apareceu ninguém, porque não tem ninguém cadastrado lá. E aí, em cima, você vai clicar nos dois pontinhos, vão aparecer essas opções. Editar a etiqueta, escolher a cor, apagar a etiqueta ou enviar mensagem. Quando você clica em enviar mensagem, você pode mandar uma mensagem para todo mundo que dá aquela classificação. Então, você manda para esse perfil uma mensagem específica para aquele perfil. Vamos supor que você é do movimento Amigos do Clube, do Clube X. E aí, você vai lá, todo mundo, aqueles amigos, você coloca ali. Quando você quiser falar de uma proposta que é vinculada àquele Clube X, você usa essa segmentação. E manda uma mensagem específica para aquele público, entendeu? Que é o público que você tem um elo. Pode ser movimento social, de minorias. O que vocês acharem, tá? Segmentação é importante para isso. Cada transmissão pode ser, no máximo, 256 contatos. E é importante você, quando for criar as etiquetas, você já pensar na comunicação, tá bom? Que aí vai facilitar na hora de você pensar o perfil das pessoas. Sobre ferramentas. Isso aqui é um tabuzão. Muita gente fala aí no mercado, lá em 2016, os políticos queriam ferramentas mágicas. As empresas queriam ferramentas mágicas. Eu tenho um banco de dados, vou subir um banco de dados, vou criar uma mensagem, aperto o botão play. Todo mundo recebeu a minha mensagem. Não existe fórmula mágica no WhatsApp. Não funciona. Existem dois tipos de ferramentas no mercado. As ferramentas legais e as ilegais. Então, existem ferramentas legais? Existem ferramentas legais. Quais são as ferramentas legais? Aquelas que utilizam os recursos nativos do WhatsApp e não ferem as boas práticas e o termo de uso do WhatsApp. As ilegais é que fazem o contrário. Usam a rede do WhatsApp para espalhar informações contrárias aos termos de uso do WhatsApp. Vamos falar um pouquinho melhor sobre o que o WhatsApp está fazendo para que as ferramentas ilegais não funcionem na rede mais do WhatsApp. Ele implantou uma regra de controle muito eficaz. Primeiro, são os bloqueios inteligentes. O sistema de proteção do WhatsApp bloqueia rapidamente quem estiver usando contas falsas e dispara em massa, sem a permissão do destinatário das mensagens. Esses bloqueios estão cada vez mais precisos, porque ele começa a entender comportamentos, entender o IP que você está conectado e ele acaba bloqueando com uma velocidade muito maior do que antes. Muitas dessas ferramentas usam o WhatsApp Web como motor do envio. E aí acaba que vira e mexe o WhatsApp e muda a versão do WhatsApp Web e essas ferramentas ficam completamente obsoletas. E aí os seus desenvolvedores têm que lançar uma nova versão. Então, acaba uma forma de derrubar rapidamente o que o WhatsApp tem feito. O uso de números fakes, o WhatsApp detecta que essa pessoa está falando com muita gente que não tem o número dela salvo na agenda. Então, o WhatsApp fala, pô, esse cara está falando com um monte de gente que ninguém tem o número dele salvo e ninguém está salvando. E algumas pessoas estão denunciando como spam e acabam bloqueando esses números fakes. Ferramentas que respeitam o que pede o WhatsApp são aplicativos em extensões que, se bem usados, eles não ferem nenhuma premissa do WhatsApp. Por exemplo, esse aplicativo que eu falei para vocês de abrir conversa. Na verdade, ele gera um link e esse link já abre uma conversa. Então, é uma ferramenta nativa do WhatsApp, um modo nativo, que um aplicativo utilizou para facilitar a vida. Da mesma maneira que existem extensões, principalmente do Google ou Chrome, que você pode usar aplicativos, extensões, que eles enviam mensagens usando o seu número de WhatsApp, que são mensagens personalizadas. Então, imagina assim, que eu quero mandar uma mensagem chamando todo mundo pelo nome e desejando feliz aniversário. Eu tenho a minha lista de contatos que hoje essas pessoas fazem aniversário. Eu vou lá, subo esse arquivinho e eu personalizo. Oi, Fausto, tudo bem? Hoje é seu aniversário. Pô, nós somos... E aí ele vai personalizando. O texto da mensagem aponta com os campos desse arquivo, como se fosse uma mala direta do Word, sabe? E aí ele vai mandando essas mensagens. Isso, se as pessoas têm o seu telefone salvo na agenda, ele poupa o teu trabalho de ficar fazendo isso mão a mão. Isso não fere nada do WhatsApp, porque as pessoas têm o seu número salvo na agenda, você está usando o WhatsApp Web. Então, isso daí, tranquilo. Agora, se você pega uma base de dados e começa a fazer spam, você fere o WhatsApp, porque o WhatsApp não permite isso. E existem as integrações oficiais do WhatsApp, que é a API oficial, chamada também de WhatsApp Enterprise, onde são as grandes empresas que começaram a conectar seus sistemas de automação e seus sistemas de comunicação e de atendimento com a API oficial do WhatsApp. Então, isso são integrações onde o WhatsApp está monetizando e está ganhando dinheiro com o tráfego de mensagem, como se fosse uma operadora de telefonia. Cada mensagem enviada ou pacote de mensagens enviadas, o WhatsApp tarifa e acaba monetizando, porque o WhatsApp não tinha receita quase até pouco tempo. Bom, pessoal, a dica final que a gente quer dar para vocês é que no WhatsApp a mensagem não é o mais importante. O importante é quem te manda a mensagem. Então, se você recebe uma mensagem de um desconhecido, você acaba num... Quem te mandou essa mensagem? Agora, se você recebe uma pessoa que você tem credibilidade com você, você acredita nela, a assinatura dela tem um peso na mesma mensagem. Então, pense muito nisso. Antes de pensar numa estratégia de spam, pense numa estratégia de criar pessoas que falem por você. Não faça spam, porque a perda de tempo é o conselho que a gente quer dar para vocês. Bom, a gente falou muito sobre como estimular as pessoas. Vocês precisam criar conteúdos segmentados que estimulem as pessoas a espalhar as suas ideias, seus números, seus conceitos. A rede de comunicação pessoal é o que importa. Você tem que estimular essas pessoas para que as suas redes de comunicação funcionem, porque pessoas conquistam pessoas. E essas pessoas que vão vender as suas ideias. Se você tem amigos que têm a sua rede de pessoas ao seu redor que acreditam nele, você tem que estimular esses amigos a compartilhar esses conteúdos para que essas pessoas se sintam parte desse processo de comunicação. Bom, pessoal, recomendações finais do nosso curso de WhatsApp é que observe o seu público o que ele curte receber. Os segmentos do seu público. Tenta usar todos os recursos. Não existe fórmula mágica. Um pouquinho de cada coisa vai construir a sua rede. É a integração com o Facebook, são as reuniões, é o dia a dia, é você mandar uma lista de transmissão, é você fazer o contato, você usar um appzinho para abrir conversa, você poder fazer a comunicação. Ou seja, é uma série de estratégias que vai construir. Não existe uma fórmula única. Existe um conjunto de estratégias. Tenta segmentar ao máximo com precisão para que você possa fazer o conteúdo personalizado. Não fica criando grupos de contato, grupos de WhatsApp sem fim específico, sabe? Isso é muito chato, isso queima a sua imagem, a sua reputação no WhatsApp. E evita, se coloque sempre no lugar das pessoas. Não tenta ser invasivo com elas, sabe? Pensa em quem vai receber a mensagem. Bom, a conclusão desse curso é que o WhatsApp é essa ferramenta de relacionamento. Tenta se relacionar e fidelizar o seu público. Cuidar bem desses teus contatos, do atendimento. Quando te mandam mensagem, você dá uma mensagem de saudação, dizendo que você não pode falar, que você vai falar daqui a pouco. Porque o viral é consequência. Mas se você fizer um bom trabalho, você vai ter uma viralização, sim. Bom, eu queria agradecer muito a todos vocês que chegaram aqui até essa aula número 4. Espero ter dado a minha contribuição. Espero que vocês possam usar esses conceitos, esses fundamentos. Desenvolver. Recomendo que vocês assistam alguns vídeos no YouTube. Tem muita coisa interessante, explicando o WhatsApp Business a fundo. Porque são detalhes, mas só na prática mesmo. Que você vai poder ir futucando, aprender. Porque é muito simples, muito intuitivo. E vocês podem recordar sempre dessa aula aqui. E conte comigo. A gente se vê pela estrada da comunicação da vida. Meu nome é Fausto Moreira. E foi um prazer estar com vocês. E foi um prazer estar com vocês.